E aí, galera do All Blue, SBLUE S número 19, galera, em plena quinta-feira. É, galera, não é na Friday, Friday, porque tem um feriadão chegando aí, eu vou viajar, então eu decidi adiantar o SBLUE S, hoje tem SBLUE S e All Blue Debate, se ligue. E, com esse feriadão, eu acho que os vídeos da segunda, que são Anime Review e Debate, vão ficar pra terça, beleza, galera? Eu acho que vão ficar pra terça, pode ser que eles surjam na segunda, mas, caso eles não surjam na segunda, não se preocupe, porque eles vão surgir na terça-feira. E é isso aí, galera, visita essa descrição para conferirem as alianças gostosinhas. Uau, basura o meu quadrinho, volume 2, parte 4, está chegando aí. E também confiram o All Geek, meu outro canal e página, galera. Também tem o Patreon gostosinho, que é uma plataforma onde vocês podem contribuir com o All Blue, galera. Saiba mais, clica aí no link, tem um vídeo gostosinho com a história do All Blue e com o funcionamento do canal, todo gostosinho. Vejam aí, galera, e vamos explicar como funciona o SBLUE S rapidinho para essa galera nova aí que está chegando e não sabe como funciona, tomando como referência o SBLUE S número 20. Caralho, já chega no SBLUE S 20, galera, que chega na semana que vem, vai ter um post quadradinho lá no Facebook com os dizeres SBLUE S 20. Aí lá vocês fazem suas perguntas até quinta-feira de noite e sexta, chega o vídeo com 10 delas respondidas. Galera, outra coisa, não sou o autor, não quero impor nunca a minha opinião respondendo essas perguntas, então vamos só nos divertir aqui, porque eu só sou mais um fã de One Piece e quero gerar esse entretenimento para vocês. Muito obrigado a quem curte o canal e vamos lá, finalmente, sem mais delongas e delonguinhas. A primeira pergunta do SBLUE S número 19 é de Lucas Félix. E a E... é, ele fala aqui. Matheus, eu estava até... me engarguei aqui. Matheus, eu estava até com receio de perguntar, mas gostaria muito de saber o que é que você acha acerca dessa minha ideia. Ontem eu estava aqui em casa pensando em como o SABO deve estar foda. Eita, porra, eu também fico me perguntando isso. E lembrei que ele usou o mesmo golpe do Robirute, porém com um puta hack negão. Não é o mesmo golpe do Robirute, né, é o mesmo princípio, velho. Ele não teve uma movimentação para o golpe dele. Ele apenas encostou e gerou um impacto com... que porra seja, velho. Enfim, com um puta hack negão do armamento, ele fala. Enfim, eu queria saber, já que o SABO comeu a kumanomi do Ace e, portanto, agora o corpo dele é de fogo. Será que é possível reverter o fogo de hack negão armamento? Acho que você quis dizer revestir, não foi? Deixando o fogo negro muito mais forte que o normal. Uma matéria azul, caralho, velho. Agradeço desde já e sou um grande fogo. Como o cara falou aqui, velho, vai virar Naruto. Não, eu acho que é o seguinte, velho. Eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que a gente já falou isso em algum SBLU S, mas eu acho que não rola revestir um elemento, no caso dos Loguias todos, de hack. Eu acho que o Oda já criou o hack do armamento para ser uma habilidade em que você possa conseguir lutar com os Loguias. Então não faria sentido os Loguias revestirem também as suas habilidades, as suas extensões de poderes. E é isso aí. A próxima pergunta é de Rafael Baez. Matheus, o que você acha da possibilidade da gaiola ser um ser vivo? Caralho. Eu pensei que poderia ser um animal ou humano mesmo, como uma Zoan Hara ou algo assim. Vamos lá. Por ser descontrolado, ele ficaria preso na gaiola e é solto em momento de desespero. Pô, velho, eu acho que seria legal, velho, agora que tu falou isso. Acho mais provável ser isso do que algo relacionado à ilha, já que o Law nunca foi pra lá, mas conhece o plano. Bom, o Law pode conhecer o plano, como a gente debateu no debate da Birdcage, a Operação Gaiola, né, que teve aqui no All Blue. Eu acho que o Law pode ter conhecimento, porque a Operação Gaiola, sim, funcionar dessa maneira de ilha, como eu teorizei, e muita gente tá teorizando também, eu acho que ele viu isso em outra ilha. Não é que, tipo, eu nunca fui pra Drás Rosa, não sei o que acontece na Operação Gaiola. Não, ele pode ter ido pra outra ilha e essa operação ter acontecido lá, da forma que a gente debateu. Mas, enfim, o que tu tá falando aqui é interessante, velho. Pode ser, sim, que seja alguma carta na manga do Dol Flamengo mesmo. Ia ser interessante, sabe, ele ter algo a soltar da gaiola. A gente tá achando que ele vai prender alguém, mas, na verdade, ele pode estar querendo soltar alguém pra tocar o terror, velho. Eu concordo, velho, eu acho que é algo válido a se pensar. Mas vamos para a próxima pergunta de Felipe Duarte. E aí, Matheus? E aí, cara? Essa pergunta tá na minha cabeça desde que você fez o All Blue debate sobre a gaiola. Olha aí, meu irmão, a gaiola ganhando fama aí no negócio. Se a Operação Gaiola for mesmo pica fechada e rosa em uma cúpula, você não acha que o Dófalo estaria se pondo em perigo, já que temos os revolucionários, entre parênteses ele coloca o sabo, e toda uma trupe de piratas fortes? Ou você acha que o Dófalo é tão forte a ponto de cuidar de todos eles sozinhos? Bom, vamos ver... Por exemplo, eu acho que o Dófalo Amigo deve estar contando muito com os poderes do Pica, no caso, velho. Mas, assim, eu acho que o bando dele ainda tá quase todo inteiraço, assim, salvo o Búfalo, né, que levou um KO agora do Kyrus. Mas eu acho que o bando dele deve ter uma preparação pra esse modo gaiola, caso seja essa teoria do Pica fechar a ilha. Mas pode ser como o nosso amigo Rafael Baixo disse, né, velho? Que pode ser que ele queira soltar alguém aí na ilha. Vamos ver ainda, velho. Mas... A coisa continua e vamos para a próxima pergunta de Elias Belisario. Falei seu nome certo, cara? Fala, Matheus! Tranquilinho, tranquilinho, cara. Viu sobre o rei Elisabelo II? Se ele vencesse a luta do bloco dele no Coliseu, que foi o bloco B... Bloco C, que diga. Bloco B, bloco B. Eu confundi ele com o Xinjal. Certamente ele perderia na luta final, pois não teria ninguém protegendo ele na preparação do King Punch, não é? Ou ele teria alguma outra estratégia? Bom, parece que ele fica uma hora pra pegar o poder do King Punch, né? Então eu acho que ele teria que ficar uma hora nos bastidores do Coliseu antes de chegar lá nas finais, velho. Porque certamente, se ele fosse pras finais sem o King Punch e ainda tendo que aquecer pra dar o golpe, eu acho que ele também perderia a luta, velho. Ó, a próxima pergunta é de Lucas Silva Ibeiro. E aí, tio? Então sabemos que a fruta do caribou é uma logia, mas por que você acha que ele sempre perde as lutas tão facilmente? A logia não era pra ser tão forte quanto as outras? Aproveitando, vou fazer outra pergunta. Você vai no Supercom desse ano? Seria bom formar um grupo aqui de Recife ou das outras cidades próximas para se conhecerem melhor. Valeu. Pô, cara, eu não sei se eu ainda vou no Supercom. É uma boa, velho. É algo a se pensar. Seria muito legal conhecer a galera de Recife num evento desse. Acho que ia ser muito apropriado, muito legal mesmo. Mas, bom, vamos ver isso aí. Agora, com a fruta do caribou, é o seguinte, velho. O Oda quis provar pra gente, usando esse personagem caribou, que a logia não é mais o poder divino de One Piece que garante vitória, velho. A gente tá no novo mundo. No novo mundo tem hack, tem gente com habilidades muito diferentes que podem acabar com o usuário de logia facilmente, velho. Como a gente viu no caso do Smoker em Punk Hazard, velho. Tipo, o vergo nem fruto tem, não é, velho? As habilidades de luta do vergo foram maiores que as habilidades do Smoker com o logia, do LoL também. Cesar Clown, beleza? Cesar Clown é um logia também. Mas, assim, tudo pode acontecer, velho. Logia não é mais o top, top da balada. Acho que é por aí. A próxima é de Otávio. Tata Boaventura. Pronunciei seu nome certo, velho? Sempre é complicado pronunciar um nome mais diferente, mas, enfim. E aí, moço! A galera tá muito empolgada. Parabéns pelo canal de ótimo conteúdo. Oh, cara, muito obrigado. Acabei de assistir o seu debate e o SOP e seus 8 mil seguidores. Oh, que lindo, velho. E me empolguei de perguntar, debater. Se empolgue mesmo, velho. Eu acredito muito que o Oda Sensei irá transformar todas as mentiras do nosso Nariguro preferido em casos concretos. Só que aí que surge a dúvida, né? Quando o assunto é esse, todo mundo fala dos 8 mil seguidores e esquece da primeira mentira que o SOP conta. Eu sou o Capitão, o SOP. Também acredito nisso como verdade e parece que ele precisará sair do bando de novo pra voltar mitando como aliado do bando na famigerada Guerra Final contra a Marinha. Pra isso acontecer, Elbaf tende a ser uma ilha muito importante nessa transformação do atirador e seu estilingue. Desculpe por ser tão alongado e gostaria de saber sua opinião por ser uma pessoa que respeito e admiro. Oh, velho, coisa linda, velho. Também respeito e admiro todos vocês, velho. Vocês são muito fodas. Super abraços, carioca. Eita, porra. Beleza, cara, é... Eu não acredito que o SOP vai sair do bando de novo, velho. Eu acho que essa do... É complicado, mas eu não sei se essa do Capitão SOP seria algo válido e ele transformar numa verdade, sabe? Eu acho que se ele for capitão de uma frota, isso pode vir a acontecer, mas como capitão de um navio, não. Vamos ver o que vai acontecer em Elbaf também, né? A gente não sabe, mas eu não acredito que o SOP vai sair do bando de novo. Eu acho que o Oda já trabalhou isso muito bem, por sinal. Eu acho que não tem necessidade de revisitar esse plot. É que nem a covardia dele nesses últimos capítulos de Dressrosa. A gente já viu essa característica do SOP ser usada várias vezes. A gente sabe que ele é covarde e é legal num alívio cômico aqui e ali. Mas como ele tratou de novo de uma forma tão enfática, ficou meio chato, sabe? Então eu acredito que seria muito repetitivo ele tornar a entrar nesse assunto da saída do SOP. E a próxima pergunta é de André. Sônia! Parece um golpe o nome dele, mas gostei. Fala, Matheus! Tudo bem? Espero que sim. Está tudo bem. Bem, gostaria de perguntar-lhe sobre o Sanji. Uma vez tu respondeu uma pergunta sobre traição no bando. Sim, foi no S-Blue S. Eu fico intrigado porque nunca ninguém fala do Sanji. Com a Violet, Viola, ele traiu o bando, sim. Ele virou as costas para todos e seguiu ela. Ela só não acabou com ele, pois viu que ele seria um aliado. Agora me diga, se ela tivesse levado ele embora ou matado ele e o resto do bando que dependia dele? Isso é uma traição de verdade. Comparam muito o Sanji com o Zoro, mas pra mim não há o que comparar o Zoro. O Zoro tem um caráter fora do comum, se humilhou para o Zoro de Falcão, recebeu todo o dano do Uruf que o Kuma retirou. O Sanji não abandonaria seu sonho por ninguém. Qual a sua opinião? Polêmica, polêmica, polêmica. Porque a tua pergunta é bem nesse embate de Zoro vs Sanji. Primeiro, gostaria de falar que eu só me divirto com isso. Eu acho que esse negócio de Zoro vs Sanji é... O mangá de One Piece é tão foda que gera discussão. Não é nem de um mangá contra o outro, é de personagens contra o outro. Então eu acho isso muito legal. Mas assim, não querendo dizer que tua pergunta é só isso. Mas assim, reconheço, o Zoro é foda pra caralho. E tem um quê mesmo de traição isso que o Sanji fez. Mas rola também em ele ter tido a certeza que Violet não estava mentindo pra ele. Ela na verdade queria matar uma pessoa e essa pessoa era o Dor Flamingo. Eu acho que toda essa cena do Sanji com essa suposta traição foi um alívio cômico, como eu falei nessa última pergunta do USOP, velho. Eu acho que o Oda trabalha essa parte do Sanji mais como algo cômico. E não, ele não traiu bem o bando, velho. Tanto é que deu certo aquela história com Violet, que é algo que ele acreditava ser verdade e foi verdade. E a partir daí, ele conseguiu até informações sobre tudo que estava acontecendo na ilha por causa do Seringandela e foi lá ajudar a galera, velho. Então eu acho que não foi bem uma traição, não. Se foi uma traição, foi mais por essa parte cômica e não algo para ser levado a sério, uma discussão no navio, como foi o caso do USOP lá em Enelob, velho. Mas tua pergunta é muito interessante. Abre um debate inteiro se tivesse um S-Blu-S só dessa pergunta e até 15 minutos aqui falando. Porque sempre é polêmico falar nessas coisas do Sanji envolvendo o Zoro. É muito foda, velho. Boa pergunta. Mas enfim, a próxima pergunta é de Sérgio Leandro. Matheus, como sabemos, o nosso querido Oda gosta sempre de guardar fatos para surpreender a gente depois. O que você acha que poderiam ser aquelas criaturas colossais que apareceram no final de Triller Bark, hein? Foi eu que me empolguei sozinho aqui nesse final, velho. Porque, porra, é uma dúvida que eu tenho, velho. Que merda é aquilo que apareceu? Vocês lembram quando tá acabando o Triller Bark, todo mundo já saiu de lá, o navio tá fudido, o Moria já foi levado pro Hogback? Aparece tipo umas montanhas com olhos, velho. Até hoje eu quero saber que porra é essa, velho. Parece, não sei quem me disse que já foi respondido. Eu acho que não, velho. Eu não entendo a resposta concreta pra aquilo, não. Eu sou louco pra saber o que é aquilo. And acredito que vai ser revelado até o final de One Piece, velho. A próxima e penúltima pergunta de Leonardo Ávila. Matheus, por que o nome é All Blue, vídeo review? Certamente porque seu Mugiwara favorito é o Sanji, ou por algum motivo especial. Rola isso do Sanji. Tipo, tem uma parada meio de design que eu escolhi esse nome também, All Blue. Se vocês notarem a estética do canal, das capinhas, dos vídeos são sempre azuis. Rolou todo um estudo pra esse nome, não um estudo megalomaníaco, mas... Rolou um pensamento estratégico pra esse nome do All Blue. Tem a ver com o sonho de uma Mugiwara favorita, mas eu acredito também que o All Blue termina sendo o final do sonho de todos os Mugiwara, velho. Que eu acho que vai ser no All Blue que o Rufy vai ser rei dos piratas. Vai ser no All Blue que o Zoro vai virar melhor espadachim, por exemplo. E, claro, é o sonho do Sanji, velho. E é isso aí. A última pergunta de Rafael Veiga. Quantos figuras de One Piece você tem no total e qual o seu preferido? Cara, eu tenho... É foda, velho. Eu acho que... Porra, eu tenho uns 19 stylings, tenho 20 Portrait of Pirates. Mas vamos resumir nos Portrait of Pirates, né? Até porque meu preferido tá entre eles. Eu tenho 20 Portrait of Pirates e meu preferido é o francoso, velho. Eu amo esse figuri. Eu acho que da mesma maneira que o Sop, Shop e a Iruf se impressionaram com ele quando viram ele no navio. Eu me impressionei também com esse figuri. Vem muitos extras nele. Eu gosto muito. Tem o review do Frank aí no All Blue pra vocês verem, galera. Deem uma buscada aí que é bem interessante. Eu mostro tudo que vem no Frank. Muito legal. Galera, espero que vocês tenham gostado desse SBLUE S número 19. And até a próxima. Lembrem que ainda hoje tem um debate. E quem puder aí, dê uma força no Patreon, galera. O All Blue precisa de vocês. Até a próxima!